Fala pessoal estamos aqui numa estreia aqui no nosso canal é uma seleção dos melhores aplicativos e jogos para Android que foram lançados durante a semana então semanalmente nós vamos fazer isso isso é uma parceria entre o blog techmobile.com que vamos entrar com vídeo e o blog aplicativos Android que aqui embaixo vai ter o link com o post deles com todos os links para download começando então com um jogo é chamado Raiden Fighter 2013 é um jogo estilo arcade de naves de tiro é um jogo gratuito e bastante interessante que ele tem bons gráficos não é um dos melhores nessa categoria mas é um jogo bastante divertido para quem gosta desse estilo aí de tiro o segundo jogo é o Minion Rush também é gratuito e é baseado no filme do filme Meu Malvado Favorito os Minions são aqueles ajudantes né do malvado lá e aqui nesse jogo ele tem a missão aqui de conquistar conforme esse videozinho no começo a metade usamos no vídeo e vamos ver com o nome da nossa e é os comandos o seu mesmo você vai para o lado para pegar as bananas negócio aí e você pode pular os obstáculos você pode também é além de pular é de cena enrolar por baixo dos obstáculos também que tem é um jogo bastante divertido tem gráficos bem legais é um jogo desenvolvido pela gameloft então é uma desenvolvedora já com bastante sucesso na google play e também outros sistemas então é um jogo aí garante muita diversão principalmente para garotada aí que tem o androide vai gostar bastante desse jogo million rush do filme meu malvado favorito 2 fica um pouco com o jogo aí para vocês verem como que é legal já agora um aplicativo muito interessante chamado imagem 3d live wallpaper ele custa três reais e 49 mas o que é legal um aplicativo que já tem bastante tempo mas o interessante é que você pode dar o efeito paralaxe que foi lançado aí no ios no ios 7 e dá para imitar legal que você é através dos sensores do celular do android você consegue regular profundidade ou quando você vai mexer o a tela a o fundo continua a pressa distante dos ícones ele não se mexe nada melhor do que imagem dá para vocês notarem aí no vídeo que é bastante legal parece né que tá desprendido por assim dizer tá longe a imagem tá lá atrás dos ícones conforme você mexer no celular a imagem continua lá interessante o outro aplicativo é chamado simulador o cfc brasil há uma versão gratuita para testar uma custa seis reais é em ful qual interessante desse aplicativo aqui ele é um simulado para quem tá prestando vai fazer prova para tirar a carteira de motorista tem que fazer o cfc aqui por exemplo eu fiz um simulado rápido e eu errei tudo aqui claro que eu fiz um teste só e também tem aqui sinalizações de placas aqui todas as sinalizações do sistema é de trânsito brasileiro aí que é bem legal para quem está estudando aí para os jovens aí que estão começando que vão tirar a carteira de motorista para não errar um simulado bem legal que o detran e um jogo destaque essa semana foi o stargate sg1 é baseado naquela série né que há um círculo de alguns anos atrás né foi bastante sucesso na tv paga e como destaque é que nesse jogo os gráficos são incríveis são muito bom mesmo os jogos é um estilo aventura com tiro e todos os personagens eles são caracterizados são parecidos como os atores originais da série mas além disso vai além porque além dos personagens serem parecidos toda a dublagem desse jogo foi feita e os atores originais é bem legal isso aí então para quem quer ouvir as vozes aí do uma garvel quer dizer do nome do esquecer o nome dele aí é interessante esse jogo bem legal tem gráficos muito bons aí gráficos em 3d um jogo de tiro além do jogo você poder matar ali da os tiros nos animígenas ali é interessante que tem algumas vamos dizer assim alguns desafios de você passar em lugares estão caindo passar por debaixo das coisas atirar extintor para pagar fogo é bem legal esse jogo sim há uma versão gratuita que é essa aí que vocês estão vendo que é só a primeira fase a versão paga ela desbloqueia todas as outras telas mas fiquem um pouco com o jogo aí vocês vão ver admirem o gráfico dele os gráficos são muito bons mesmo para quem quer testar o jogo exige um pouco de processamento alguns smartphones mais básicos não vão conseguir rodar isso é certeza mas os smartphones mais poderosos vão conseguir rodar e vai garantir algumas horas de diversão aí para o pessoal que instalar o jogo aí mas o grande destaque da semana foi o jogo do superman o homem de aço aí que custa 10 reais o preço bastante salgado e o jogo é todo baseado no filme né que foi lançado vai ser lançado essa semana nos Estados Unidos e infelizmente no Brasil graças a Copa Arquidorações só mês que vem é um jogo que ele foi feito utilizando a Unreal Engine que é garante excelentes gráficos mas o jogo não é tudo isso porque não tem aventura conforme os outros jogos de um herói apenas luta que vocês estão vendo na tela e você só consegue ficar lutando você mata um deles aí passa de fase mata outro passa de fase até chegar no General Zod mas interessante que dá para fazer uns combinho aí dá para voar atacar o cara no chão mas embora tenha excelentes gráficos joga muito vamos dizer assim muito repetitivo né que a única coisa dá para fazer isso fica aí batendo na galera um jogo de luta basicamente mas não dá para você explorar a cidade fazer nada foi por isso acho que não mas nem todo mundo vai gostar desse jogo ele disse tá muito caro 10 reais mas para apreciar aí os gráficos é legal sim que tem ótimos gráficos aí feito pela Warner fez um excelente jogo aí mas a jogabilidade dele que ficou devendo e aí o próximo é mais um lançamento aí da Sega lançou um Sonic 1 ali é versão original aí do Android remasterizado que eles disseram e mas os gráficos são meio bem parecido aí com Mega Drive mesmo mas para quem gosta aí do Torque Spin é um jogo bem legal aí as fases são exatamente iguais parece o jogo foi simplesmente adaptado aí para o Android eles não tiraram nada só deram melhorada na resolução né obviamente que o celular tem resolução muito maior que os videogames mas para quem gosta aí do jogo custa 16 reais não é tão barato assim mas é um joguinho legal sim vale a pena e para fechar a nossa seleção o aplicativo já tem um tempo aí para iPhone finalmente chegou para para o Android ao Vine que é do próprio Twitter onde você faz aí animações aí com a câmera com você pode fazer pequenas animações é como se fosse um gif é igualzinho um gif um gif é depois você pode postar no Vine que é uma rede social também ou no Twitter em ambos né você pode aqui ó aqui eu fiz uma animação uma animaçãozinha básica aqui ó o resultado é interessante o aplicativo essa semana chegou até até mais é Twitter do que o próprio Twitter foi interessante isso e vocês olhando aqui no aplicativo a várias vamos dizer assim uns usuários padrões tem várias animações bem legais aqui que que eu achei interessante como essa daqui que estão passando na tela eu a musiquinha interessante dá para fazer um quadro a quadro bem legal com aquele limite ali do de tempo ali que mas dá até cerca de não me engano 15 segundos que dá para fazer bastante videozinhos legal aí e postar no Twitter e uma novidade aí do Twitter é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado da nossa seleção semana que vem tem mais e se você gosta do nosso canal tem aí na tela três vídeos que é o review do Xperia ZQ do Xperia E Dual e também do Motorola Razer D3 então clica aí e assistem esses vídeos assista esses vídeos ou se inscreva no nosso canal que você vão ajudar com certeza divulgar nosso canal para crescer e esperem mais novidades no futuro